E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes Fade, mais cinco facas Fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais e para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. É aqui, irmão. O que nós vamos tentar? Uma Butterfly Tiger II. Ai, meu Deus. Nem fudendo! Puta que pariu! Olha esse provêmbio enfermo. Vamos! Ai, meu Deus do céu! Uma tentativa! Factory News está de trek. É isso, é isso, é isso. Aceitaram? Tá lá. 30 dólares virou essa Butterfly Float. 0.20. 0.20. Já vamos equipar aqui, mano. E vamos dar uma olhadinha nela lá dentro dela. Ruego, mano. Recarrega a Dragon Lore. E depois dá uma puxada. Toma-lhe a Butter... Ai! Toma-lhe a Butterfly Tiger II! Eu vou abrir caixa para o meu saldo ficar zerado. Aí eu vou vender a skin exatamente na hora que eu for fazer o aprimoramento. Eu vou fazer vários aprimoramentos de tipo 0.03 para tentar pegar essa skin de 4 mil dólares, velho. Imagina se dá certo isso. Vocês conseguem visualizar isso dando certo? Não. Essa caixa aqui, pelo menos, ela não taxa muito. Ela devolve bem, ela devolve bem. Aí agora nós vem aqui, dá uma F5 no meu inventário. Vem aqui com saldo. Vem aqui. Aí, tipo, primeiro tiro 1,5% só para, né... Só para começar. A gente vende uma de 10 e dá um tiro de 10. A gente já vende uma de 16. A gente dá um tiro de 16. A gente vende duas de 9,50. Um disso aqui vai dar certo. Vocês vão falar... Caralho, Saulão, tu é muito foda, velho. Puta que pariu. Não vai dar certo, não. O modo foda-se. Para quem não entendeu, tudo isso daí era esquipagem. Tudo isso daqui era esquipar red. Foi exatamente 1, 2. No 24 eu dei o tiro. Aí você vai falar, pô, Saulão, isso daí... É coisa da tua cabeça. E eu vou te mostrar que não. Ó, 1... 23... 24... Faz de novo, só para confirmar, Saulão. 1... 23... 24... De novo? Ah, já não provei muita coisa, não? Paulo do céu, tu não viu o que o cara acabou de tirar na covert. O cara abriu uma caixa de 22 dólares e ganhou uma caixa de 8 mil dólares, irmão. Olha o provébile ferdiço, mano. 9, 9, 9, 9. Caralho, ele ganhou uma caixa de 41 mil reais. E ele não para de abrir caixa. Ele não vendeu a... Ele não vendeu a... A AK, né? Mano, bota no bolso essa AK logo. Pelo amor de Deus, já estou ficando em choque, velho. Cadê a AK, velho? Deixa eu ver se ele vendeu. Não vendeu, não. Recebimento. Pendei. Que absurdo isso. É, guys. CSGO.net. Cupom sorte. 40% de bônus. Eu tento fazer um conteúdo diferenciado, velho. Ó, ganhamos uma, né? Não sei se vai dar. Mas eu vou gastar todo o meu saldo nessa caixa. E depois fazer um contrato com todas essas 5-7s. Eu acho que não vai dar. Veio outra. Duas. Três. Quatro. Ok. Cinco. Veio mais uma. Sete. Oitava. Bora. Ó, mais uma. Oito. E nove. Nove. Que acabou. Veio. Na última. Conseguimos as 10. 5-7. Pode vir qualquer skin entre 326 dólares a 5.225. Três. É um contrato de 1.300 dólares. Três. Dois. Um. Foi. M9 Gama Doppler. Chama no Profit Clã. Uhul. Isso é CSIGOL.net. Isso é cupom SORTE. Ai, que profitezinho maravilhoso. É pedir muito? Isso daqui? Salacal é o 0.68. 0.68 que é o bom, né? Caralho, mano. Isso aqui. Tá lá. Vamos, caralho. Vamos. 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 Ah. Ha, ha. I'll be the prince. Se chama no Profit. Provavelmente ela vai vir dessa daqui. Minimalware. 3.300, ó. Essa daqui é 3.500. É, deve... Provavelmente ela deve vir essa daqui. Minimalware, mano. Pega Labision. Que alpe maravilhosa. Just take Labision. Mano, quanto que ela vale em real? Só de curiosidade, uma Minimalware 25 mil reais. Uma Minimal... Uma Factory New 25 mil reais. A Minimalware em dinheiro real isso daqui, tá? Isso aqui é em dinheiro real. Tipo, cash. Toma ali. Calma, peraí. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Vou criar o SORTEI aqui pra vocês participarem. Cupom. Corte. Agora pega a visão do que o Shurek acabou de fazer. Shurek do bigode. 7 dólares virou mil. 7 dólares virou mil. Simplesmente 7 dólares virou mil. Ele tá aqui na extensão. Então, com certeza, ele depositou usando o cupom SORTE. Que dá 40% de bola. Esse mesmo cara já ganhou a luvinha aqui, ó. A vício. Provavelmente fair. Um 13%. Ele já ganhou outro M4 aqui em 27%. Mano, o cara é cagado. Olha essa M9 Casey Hartnett aqui com 2%. É o Shurek do bigode, irmão. Ó a Ursus. A Ursus aqui. 13%. O Shurek do bigode é fortíssimo. Já chegou a faca dele? Vamos ver. Vamos ver a faquinha dele, velho. Tá lá. Olha o inventário dele. Puta foda. Ela veio Float 0.06. Nova de fábrica. Maravilha. Vamos ver ela dentro do jogo, né, irmão? Nada mais justo. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Que faca, hein? Que faca, hein? Azul pra caralho. No play e no back. Aí que tá a questão, clã. Tipo, ela custa 1.812 dólares. Ela custa 10 mil reais, né? Eu não tenho muito... Não tenho como meter tanto o louco. Porque é uma skin cara. Outras tentativas com muita porcentagem pode dar merda. Então o que talvez a gente possa fazer são várias tentativas de 2%, mano. Várias tentativas... Deixa eu ver. Se eu tivesse dado tiro com 33%, tinha dado certo, velho. Não e não, velho. Eu já teria ripado duas vezes. Ah, vamos arriscar com 2% tranquilão. Ai, por favor, meu Deus. Se você pegar, é muito cagão. Peguei. Peguei, porra! Vamos, caralho! É suas, clã. É de vocês. Toca a música, editor. Toca a música. Toca a música. É de vocês, pô! 56 dólares virou 1.812. Será que é caro? O Denis? O Denis é caro, clã? O Denis é jogador caro, clã? Então, ó. Já pegamos uma medusa. Tá aqui com Fallen no scope. Pegamos outra medusa. Tá aqui com o Denis no scope, velho. 228 reais, mano. Tá bom. É o Denis, velho. Vamos ver ela no jogo? Então, já pegamos as duas Alphimedusa, Alphimedusa. Alphimedusa.